Boa noite, boa noite, Wilson. Na verdade, eu queria manter o gancho do assunto da privatização da Eletrobras e fazer uma pergunta mais sobre a tão debatida, os efeitos colaterais, os jabutis da MP. Então, especificamente, o ponto das térmicas a gás, também teve ponto das PCHs que estão inseridas, determinadas de maneira um pouco diferente do planejamento energético. Eu queria ouvir a sua opinião sobre se isso vai se concretizar, se isso pode ser revertido e sobre esses impactos, a gente calculou pelo Instituto que essas termoelétricas vão resultar em emissões de pelo menos 20 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que equivale ao longo dos 15 anos previstos às emissões do setor de transportes. Veja, as termoelétricas é a única alternativa que nós temos hoje para um conjunto de decisões que nós tomamos lá atrás. Em 2000, a partir de 2000, nós fizemos algumas hidroelétricas, todas elas de fio d'água, eu próprio concluí uma boa parte delas aqui na própria Eletrobras, e isso faz com que você, se você não vai fazer um reservatório, você tem que ter um outro tipo de reservatório, que no caso específico é o tanque para gás natural. Senão você perde a segurança energética, você conhece isso possivelmente mais do que eu. Então, eu diria assim, a termoelétrica a gás é um ativo importante para nós, é, e tem outra característica, Ricardo. Hoje o Brasil tem, as bandeiras são caras, especialmente porque nós temos termoelétricas muito caras. As nossas termoelétricas foram feitas pós-racionamento. É o que eu sempre falo assim, olha, é você fazer, cobrar um prêmio de seguro depois do sinistro. Então, nós fizemos o que dava para fazer, nós fizemos com óleo combustível, nós fizemos com óleo diesel. São térmicas de fato caras, mas o prazo dessas concessões vence agora. Então, eu acho que a visão que eu tenho é que as termoelétricas que vão entrar no projeto da Eletrobras estão substituindo termoelétricas caras e muito mais poluidoras do que aquelas que vão ser aqui instaladas. É certo que você tem, para além disso, algumas coisas como essa, possivelmente você deve estar falando do ProInfa, que o pessoal queria estender os contratos. Eu acho assim, esses contratos já eram caros quando foram feitos, mas naquela época você estava de fato desenvolvendo essas usinas renováveis, as PCHs, a biomassa, a eólica, etc. Então, isso tinha uma justificativa lá atrás. Certamente hoje não tem e os leilões são a prova disso. Qualquer projeto de hidrelétrica, PCH, biomassa e eólica tem preços bastante inferiores àqueles que a gente tem no ProInfa.